O nosso ponto G, ele não tá aqui no... No reto, aqui no... No reto, tá? Aqui é o meu canal. Olha lá. O teu ponto G, ele não tá reto. Não, amor, aqui é o canal. Tu vai entrar aqui. Errei a vagina da minha na mão. Cara. Vídeo polêmico hoje no canal. Polêmico, na verdade, barra educativo. Mas pode ser que o YouTube veja como polêmico e acabe desmonetizando esse vídeo. Aí você faz o quê? Você pode virar membro pra colaborar com o canal. Que é quanto o membro? 7,99. 7,99 por mês. E você tem acesso a... Conteúdos exclusivos, lives exclusivas. E ajuda o canal. É. Exatamente. E aí você também pode mandar, valeu demais. Mas a gente tá na esperança de que não seja desmonetizado. Porém, o vídeo de hoje, ele é polêmico no sentido de que... Nós vamos falar sobre as nossas posições sáficas. Então vamos puxar a vinheta. Você aproveita pra me seguir nas redes sociais e segue essa princesa também, ó. Essa linda aqui que é a minha namoradinha. Bom, vocês sabem quem sou eu? Fica nervosa. Sim. Por quê? Então vamos puxar a vinheta? Vamos. 1, 2, 3 e... Tem um soco no mic. E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos polemizar, mas também educar sáficas mirins. Com mais de 18, né? Pelo amor de Deus. Que ainda não sabem como é que funciona o tico-tico-tico. Botar aranha pra brigar. A gente pode ajudar, explicar como é que funciona. Porque assim, a gente tem poucos conteúdos na cultura do entretenimento que explica, por exemplo, por que que sáfica não pode ter unha comprida, né? Por quê? Porque que, às vezes, um pelinho mais comprido é mais interessante do que o pelinho ralado. Tem várias coisas. Que a cultura do entretenimento, encomédias românticas e etc. Tirando o Gap, que Gap tá de parabéns. Ai, que delícia! Não explica para nós, sáficas, e nós crescemos com essa dificuldade. Teve que descobrir sozinha. É? Às vezes, da maneira mais difícil. Da maneira mais difícil, mais constrangedora. Não tem por que não ajudar as meninas a entender como é que funciona a perereca. Tem uma perereca, de estimação. Dessa? Ah, essa aqui é boa, é boa, muito boa. Eu recomendo. E pra gente começar logo esse vídeo, a gente vai fazer o quê? Pedir pro pessoal se inscrever no canal. E o que mais? Tu ia falar o quê? Rima com canal. Anal? Vaginal. Vaginal. Ela ia falar vaginal. Pode ser um canal vaginal. Deixe o seu like, que é muito importante pra esse vídeo ser recomendado. E ativa o sininho. E comenta e compartilha também, caso você não esteja recebendo as notificações. Por que a gente resolveu fazer esse vídeo? Conta! Se a gente vai analisar, a gente não tem nenhuma informação referente a como é que mulher com mulher faz. Hoje em dia tem um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aí, editora pra cima. É isso aqui. É isso aí. E em relação ao homem com mulher, a gente constantemente é bombardeado. E daí, como mulher com mulher, tipo, constantemente é colocado pra gente que, tipo, ai, falta alguma coisa. Falta, aham? Eita glória! Eita glória! Então fica, tipo, muitas meninas, quando vão começar a sua atividade sexual, eu, até os 14 anos, achava que mulher com mulher não transava. Eu achava que só rolava beijo e era isso. E aí, você vai olhando coisa na TV, é muito difícil de entender o que tá acontecendo ali. E aí, por isso que eu gosto, por exemplo, de gap, porque daí, sem precisar mostrar o ato de fato, em sinais, eles explicaram, por exemplo, a parte das unhas. A Jean fala, você tem que tirar essas unhas grandes. O negócio da língua, de fazer um movimento com a língua. Entre várias outras referências que a gente não tem na grande mídia, que ajudariam muito as meninas que são sáficas a entenderem como é que funciona. E agora, a gente vai desmistificar a história de que no relacionamento sáfico, existe passiva e ativa. Eu acho que... Talvez não existe. Então, todo mundo tem as suas preferências, mas em sua maioria, pelo menos nos relatos de amigas, etc., e de nossas experiências, todo mundo é relativa. Todo mundo gosta de dar e receber, entendeu? Vamos começar pelos básicos, pelos pontos básicos. Unha comprida, de preferência, não. Por quê, Ana? O que as sáficas fazem com o dedo? Muita coisa. A galera, muitas meninas assim, que não são sáficas, ficam tipo, cara, mas o dedo, tipo... É porque quem já tranca com homem, às vezes o homem tenta usar o dedo, o homem não sabe usar o dedo. O homem machuca e não tem... Malemolência. Isso. E aí, a gente fica com esse trauma, tô falando por experiência própria. A mulher tem uma delicadeza, um toque, uma coisa... Ai! E aí, eu acho que também é válido lembrar, tanto para as sáficas, quanto para qualquer pessoa, que o nosso pericotico, a nossa bebequinha, ela é sensível. Ela não precisa ser destroçada, como nas músicas da pipoquinha. Aquilo lá é só uma música. Carinho, uma massagem, um cuidado, um beijinho, um abraço. Abraço não. Deixa eu abraçar a tua vagina. O que tá acontecendo aqui, velho? E eu queria fazer um adendo agora, que eu falei de cuidado. Por favor, cuidem o que vocês colocam nesse órgão de vocês. Tipo, comida, chantilly, creme que irrita. Gente, é uma coisa muito sensível. Pensem que é uma cavidade sensível, tipo o teu olho. Não é tipo a tua boca, assim, que tu come. Tipo, cara, pensa tu pingar alguma coisa. Tudo vai irritar. Ela não foi feita pra isso. Então, cuidado, entendeu? Não precisa meter um chocolate ali no meio. Bota no peitinho. Isso, no umbiguinho. No máximo, tu desce até o umbigo. Você entendeu, velho? Vai meter um chantilly que tá vencido. Chantilly, uma fruta, um... Tipo, não. Não tenho porquê. Eu acho que também o que acontece muito do pessoal cis achar que o nosso sexo é limitado é porque eles limitam, tipo, achando... Como a gente resume o sexo hétero em só penetração, talvez as outras pessoas resumem o nosso sexo em só... Que às vezes comentam até nos seus vídeos. Ah, eu fico só se esfregando, fico só se lambendo. Cara, a gente tem um corpo inteiro, cara. Você tem do teu dedão do pé até a tua cabeça, entendeu? Tu tem o corpo inteiro pra explorar. Não, é que tu tem... É o limite do pé, entendeu? É o teu corpo inteiro pra explorar. Muita coisa pra explorar. E as pessoas... Resumem só ali. Por isso também que as pessoas têm uma dificuldade, não que tenha alguma coisa a ver com a vida delas, mas as pessoas são estranhas, de assimilar pessoas trans se relacionando. Mas como assim? Cara, mas é que, tipo, é um universo de possibilidades. Ai... Adoro. Mas voltando pro dedo. Vamos voltar pro dedo? As pessoas, assim, falam... Ai, mas elas fazem com o dedo. O que faz com o dedo? Então, a penetração com o dedo... Sim, faz teu dedo no dia a dia. Tua mão faz tudo. Faz tudo. Então, ela também pode fazer várias outras coisas. Qual que é a especialidade de fazer a penetração com o dedo? É porque... O nosso ponto G, ele não tá aqui no... No reto, aqui no... No reto, tá? No reto. Aqui é o meu canal. Olha lá. O teu ponto G, ele não tá reto. Não, amor. Aqui é o canal. Tu vai entrar aqui. Errei a vagina da minha na mão. Cara. Tá bom. É que aqui tem um corte, entendeu? Daí a pessoa tá vendo de lá. A pessoa tá vendo, tipo, um raio-x. Exatamente. O ponto G, ele não vai tá... Ele não vai ir reto. Errou. E é o que muita gente acaba fazendo. Fica, assim, cana. O ponto G, ele tá aqui, ó. Nesta região. Ele tá aqui nessa região. Se tu botar o dedinho e fazer assim, tu vai... Importantes meninas que estão começando sua vida sexual, experimentarem vocês mesmos pra ver o que vocês gostam, pra saber falar pra outra menina o que vocês querem. E também pra saber ter um norte no que... Se conhecer. Saber o que gosta. Porque, às vezes, tipo, tem gente que não gosta de receber oral. E não tem problema. Ou que não gosta de... Alguma posição, às vezes, não vai ser confortável, vai doer. Então, tu tem que saber. Não é porque ela gosta que eu tenho que gostar. Às vezes, a pessoa fica, tipo... Ah, eu fui sair com uma pessoa e ela gostava da coisa e eu não gosto de me sentir mal. Não. Cada um vai gostar do que vai dar mais prazer. Então, tem que se conhecer. Bota a tua vagina de novo pra jogo. Essa região aqui, tipo... Para de ficar assim. Tá sendo engraçado essa aula. É uma aula educacional. Vamos começar as aulas? Se você vai estimulando aqui, você vai ver que automaticamente, mesmo sem encostar no clitóris, que a gente já vai falar do quão importante é esse lugarzinho, já vai dando uma lubrificada. Porque essa região... Tampouco não está em regi. E o melhor é que a tua vagina está entre os teus olhos, ó. Aqui é meu ponto G. Mas eu acho importante as pessoas entenderem onde é que fica o ponto G. Porque, às vezes, vão direto com aquela mão ou com qualquer coisa. Até com um dildo, um vibrador. E vai direto, reto, assim, só dá... Não é bacana. Não é legal. Outra coisa da importante que a gente precisa falar sobre o sininho. Sininho, ele não está ali de brinquedo. Não é enfeite. Ah, está ali uma, tipo, coisinha da hora do Natal. Está ali em cima... Não. Eu estou sem saber onde é que eu estou. E a única função do sininho é dar prazer. Ele é tipo um p**** pra dentro. Vocês já viram como é que é a estrutura do p**** e do clitóris, assim? É a mesma. É a mesma estrutura. Ele só é um pinto pra dentro. Tanto que as hienas fêmeas têm um p****, que o delas é pra fora. Elas têm um pintão desse tamanho. É. As fêmeas. E a galera enchendo o saco de gente trans. Vai tomar nu. Ops. É que o reino animal sempre ensina. E as pessoas teimam e não aprendem. Mas vamos continuar. Boa tarde. A aula hoje vai ser ilustrativa, assim? O nosso sininho, ele tem que ser ativado principalmente nesse canal. Pra receber as notificações. Principalmente nesse canal. Em todos os canais. E ele é delicado também. Apesar dele ficar duro, ele não é uma coisa muito resistente. Então tem que ter um carinho. Cuidado também, né? E não precisa ter medo que ele vai fugir do lugar, tá? Ah, então aquela língua nervosa de 320 volts. Ela não precisa funcionar daquela maneira, né? Eu acho que isso é uma coisa importante as pessoas saberem. Ele não vai sair do lugar. Tem gente que pensa, por exemplo, que estimular o clitóris é o começo. Quando, na verdade, o clitóris é começo meio e fim. Eita, glória! E after também. E after e muito after. É a região para ser estimulada, que é ela que vai dar o orgasmo, de fato, para uma mulher. Então... Não precisa ter vergonha, gente. É uma área pra ser estimulada. É pra isso que ele tá ali, entendeu? Então dá um toquinho. E aí a gente entra na parte que as Sáficas mais amam, que é... Checa com Checa. O Dani Bond já vinha trazendo isso aí pra gente. Checa com Checa, balança essa pereca. Gente, querendo ou não... É difícil. É difícil fechar, porque a tesourinha, às vezes, não funciona. Depende muito da anatomia de cada uma. Se a menina tem aquela Checa mais tímida... É assim, ó. Fica escondidinha, que ela fica aqui, ó. Tá escondidinha, não dá pra ver ela. Ó, cadê? Deixa em paz. Começa mais baixinha. Começa lá embaixo, né? Complica o Checa com Checa. Por quê? O que é Checa com Checa? Vamos explicar o que é Checa com Checa? É a tesourinha, né? É Checa com Checa, colar velcro, é... Presunto com presunto... Bater bife. Bater bife. Você também pode falar de fazer sabão, baralhar as cartas ou molhar a bolacha. É uma coisa incrível, porque é uma estimulação do clitóris das duas ao mesmo tempo. E não tem como não ser bom. Só se não fechar. Só se não fechar. Infelizmente, temos esse problema. Daí que você conclui quando é sua alma gêmea. Porque a sua Checa e a Checa dela fecharam. Infelizmente, quando a Checa é um pouquinho mais escondidinha, tem uma dificuldade. Dá uma giradinha, vai ter que ficar uma mais de lado. Vai ter que achar um jeito aí de encaixar. Mas sempre acha, gente. O sapatão luta por tanta coisa. Não vai lutar pra conseguir encaixar. Tu em cima não encaixa, tu vira, tu foi pra baixo, aí foi. Vai ter que explorar. Uma posição muito interessante, caso a sua companheira tenha uma Checa mais avantajada, mais sorridente, que a perereca tá ali, aquela flor desabrochando. Gente, o que está acontecendo? Aquelas pétalas abertas, né? Quando acontece isso, é uma grande vantagem. É verdade. Porque daí, a gente não precisa necessariamente fazer a tesourinha pra encaixar. Dá pra sentar uma em cima da outra. Como é que a gente vai demonstrar? Tô aqui, tá as duas pernas aqui. Uma perna pra cá, uma pessoa tá deitada. A cabeça tá aqui. Vai deitar aqui. Vai sentar aqui, no caso. Senta aqui. Como ela já tem um capozinho avantajado, ele vai ficar mais pra cima. A menina vai sentar aqui. E aí, se a pessoa não é tão avantajadinha, pode colocar um travesseirinho aqui na lombar. Aí vai... Dá também. Erguer o capô e encaixou sininho com sininho é sucesso garantido. E tem gente que assim não dá, uma deitada, uma em pé. Pode dar uma inclinadinha e fica meio deitada, meio... Vai indo até encaixar. Vai senta e vai mais pra trás e vai indo. E ou quem tá aqui, deitado, pode botar uma perna por cima aqui. Uma perna pra tentar encaixar. Vai indo. Vai indo. E aí, o importante é a pessoa lembrar que o sininho, ele vai ser início, meio e fim. E outra coisa importante também pra falar sobre tcheca com tcheca, desmistificar algumas coisas que as pessoas falam e que eu acho que eu e tu aprendemos muito no nosso relacionamento pela nossa intimidade, principalmente. Que as pessoas automaticamente vão trancar e é, ó... Faca na tcheca, depiladíssima, não tem um pelinho. E, às vezes, é interessante. Um certo cumprimento. Por quê? Porque daí vai ter mais... Atrito. Atrito. O pior é que quando assim... Ah, depilou, vai passar aqueles dois dias, cresce aquele pelinho que vai machucar. Vai ficar um atrito que dói. Ai! É quase uma esfoliação grátis ali, ó. Então, às vezes, até pra ter uma... Um esfrega-esfrega mais interessante, é legal deixar o pelinho um pouquinho comprido, hidratadinho, bonitinho. Maciozinha, aquela graminha, aquele gramadinho, ó. Aquele gramadinho bem... Bem de boa, assim, sabe? Aquele gramadinho que ele tá ali, mas tu enxerga as raízes da grama. O solo, tu tá enxergando o solo, mas a graminha tá florescendo linda e saudável, entendeu? É interessante, é uma coisa que as pessoas deviam valorizar mais. Que faz diferença. E a gente, como mulher, todas nós mulheres, a gente aprende que a gente tem que estar com ela super depilada. Porque senão é anti-higiênico, porque senão blá 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 blá. E aí demorou pra eu ter, por exemplo, intimidade com alguém 100% pra eu me sentir à vontade de simplesmente deixar crescer. Pra ver que é bem melhor. A gente é ensinada a sempre deixar, né? O que muitas vezes acaba sendo ruim. Esse vídeo vai ajudar muitas pessoas heterossexuais, eu acho. Tomara. Eu acredito que fizemos um vídeo muito educativo, muito saudável, que eu espero que não seja desmonetizado. Deixa eu te dar um recado. Explorem seus corpos. Seus corpos. Seus corpos. Como é que você fala? Acho que é corpos. Seus corpos. Usem brinquedinhos. Usem a imaginação. E homens e mulheres não esqueçam que o sininho não tá ali pra enfeite. É. E quem quiser dica de acessórios, compra um sugador de crit... Independente de que for usar sozinho, acompanhado. Como quiser, é sempre muito bom, porque vai ajudar a estimular, né? Então tu pode estar sendo penetrado ou pode estar fazendo qualquer outra coisa e pode estar com um sugador ali. Sugador de crit... É tudo de bom. Se a pessoa... Ah, eu não sei fazer oral. Tudo bem, como sugador de crit... Não precisa fazer nada. Só segura o negocinho, entendeu? Ou a pessoa quer receber. Ah, não tem alguém que faça em mim. Querida, você não precisa de ninguém, porque você tem... Sugador de crit... E aí, tem brinquedinhos que vibram. Tem que nem a gente comprou um... Um dildo. Que ele é articulado. Então, isso aí que a Ana falou de às vezes ser reto, às vezes é ruim. Tu pode deixar ele assim. Tu pode fazer um S. Tu pode fazer um símbolo do infinito. Tu pode fazer o que tu quiser. Lembra que você tem uma mãozinha mágica também. E eu acho que o mais importante. Nunca... Independente da sua sexualidade disso, tá? Nunca procurem aprender nada relacionado a sexo em algo com pornografia. Nunca. Não. Cara, se é sexo... Sáfico, é o último lugar que você vai encontrar qualquer... Às vezes vocês veem um filmezinho... Um filmezinho romantiquinho. Tu consegue aprender mais. Com certeza. Tipo... Tipo em Gap. Tipo... Um filme... Que filme que a gente viu? Below Her Mouth. Não. Isso aí não é romântico. É um filme que te ensina algumas coisas. Below Her Mouth ensina. Tem aquela baita presença. Mas é um filmezinho assim mais fofinho de épocas. Tipo a Monite. A Monite é interessante. Não é uma coisinha explícita, mas tu se dá... É fofinho. Não. É que... É, mas é uma coisa... Mas é ok. É. Tá bom. Tipo assim, te ensina como fazer algumas coisas. Então... Tu vai aprender mais assim do que tu entrar num... Num site. Entendeu? Pornô. Não. Pornografia é nociva. É... Não é legal. Faz mal. Não é legal. É muito misógina. É muito machista. E extremamente LGBTfóbica. Então tipo assim... Não serve pra nada além de derreter seu cérebro. Então assim... Quer aprender alguma coisa legal. Tem filmes aí que a gente traz. Tem séries legais assim. Tipo Gap é um exemplo legal. Que não é vulgar e dá pra entender algumas coisas. A Monite que a Esther falou também. Orange the New Black. Orange the New Black. Que é um pouquinho também. Vai aprender. Vai aprender. Below Her Mouth também. O único filme que é o maior desserviço para aprender qualquer coisa sobre sexo entre mulheres é Azul é a Cor Mais Quente. Pra aprender qualquer coisa. Pra aprender qualquer coisa. Esse filme devia ser excluído do mundo. Tacar fogo nessa merda. Azul é a Cor Mais Quente. E eu que fico com muita raiva que muita gente tem referência do sexo safo através desse filme. Sim. Não é referência. Pelo amor de Deus. Esqueçam que esse filme existe. Esqueçam. Esqueçam. Horrível. Então é isso. É isso, pessoal. Por hoje era só. Qualquer dúvida entre em contato com o Saki. Minha aí querida. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Eu acho muito legal. Porque tem muita gente que tem dificuldade. Que gostaria de entender. E nunca tem informação sobre. Então se vocês quiserem mais vídeos desse tipo. Conversando sobre esse tipo de coisa. É só pedir nos comentários. Estamos abertos para tal. E o recado. E o recado que não pode faltar é. O sininho não tá aí de enfeite. Então ativa o sininho aqui desse canal. E o seu também. Um beijo bem grande e o quê? Bye, bye. Bye, bye. E o seu também.